E aí, K-poppers e dorameiras de plantão! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, com uma reaction de K-pop pra vocês, tá bom? Eu vou estar trazendo aí a reaction do novo MV do Gravity, que é da Starship. Então vamos assistir e aí eu vou comentando, ok? E foi. Flame. Olha o meu bias aí. Ok, esse rap meio quebrou um pouco o clima da música. Eu tô muito em conflito com essa música. Gente, mudou completamente a música. Essa parte do vocal eu gostei. Mas chega no rap e eu quero sair correndo. Não é? Eu não tô nem conseguindo nem comentar muito Os meninos são bonitos A coreografia parece que tá boa Ok, high note Ok, galera, eu tô bolada Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu gostei Das duas músicas que os meninos lançaram anteriormente Do grupo E essa música não me agradou em nada Tipo, como eu falei, eu gostei da coreografia Eu gostei do visual dos meninos O vocal eu achei que tá muito bom Mas as partes de rap me incomodou demais Tipo, sei lá, ausência de um instrumental mais elaborado Não sei Não sei, alguma coisa faltou pra mim E não deu Essa música pra mim não deu não Provavelmente vai ter gente que vai amar Lembrando, galera, eu sempre respeito Quem gosta, quem não gosta da música, tá? Eu só tô falando pra vocês a minha opinião A respeito, tipo, deste caso Essa música não ir pra minha playlist Nem pensar Mas assim, eu não desmereço os meninos Eu não desmereço o lançamento É um gosto pessoal meu E pra mim não dá, tá bom? E é isso Deixem seu like Se inscrevam pro canal E a gente se vê em breve Beijo E aí